A Ferrovia Centro-Atlântica tem a maior malha ferroviária do país. Ela atravessa sete estados e tem 7 mil quilômetros de extensão, a maior parte em Minas Gerais. Pelos trilhos da Ferrovia Centro-Atlântica passam produtos de 70 clientes, de siderúrgicas ao agronegócio. Neste ano, o contrato de concessão da empresa VLI para operar a ferrovia está sendo renovado antecipadamente por mais 30 anos. E o governo federal está fazendo audiências públicas em seis capitais para colher sugestões da população para os novos termos da concessão. Belo Horizonte foi a segunda capital a sediar o debate. Deputados estaduais de várias legendas participaram da audiência pública. Eles protestaram contra a decisão da VLI, controladora da Ferrovia Centro-Atlântica, de devolver ao governo federal mais de 2 mil quilômetros de linhas férreas, incluindo o trecho que vai de Corinto, na região central do estado, ao porto de Aratu, na Bahia. Esse corredor Minas-Bahia é hoje a única conexão ferroviária entre o sudeste e o nordeste do país. Os parlamentares conseguiram de Guilherme Sampaio, presidente da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, a garantia de que o trecho não será descontinuado, apenas remodelado. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Leite, participou da audiência pública. Ele fez um apelo para que os investimentos da Ferrovia Centro-Atlântica em Minas sejam proporcionais à malha ferroviária do estado. Isso evitará, segundo o deputado, que se repita o ocorrido na renovação de duas concessões ferroviárias anteriores, a da MRS e da Vitória Minas, em que o estado deixou de receber 4 bilhões de reais de outorgas. Além desses corredores importantes que estão sendo abandonados, nós estamos contra isso, nós também temos que garantir que, pelo menos, o investimento proporcional do tamanho da linha da FCA seja investido em Minas Gerais, que é em torno de 45% dessa discussão. Já tive com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que também está sensível a essa discussão. O governo do estado está fazendo essa discussão, mas tem que entrar cada vez mais, e a Assembleia está, desde o início, também nessa discussão. Então, é claro, é um movimento, é um trabalho, um esforço político para defender, de certa forma, Minas Gerais para que ela receba o que é justo, especialmente sobre agora essa renovação da FCA.